Vamos para a nossa terceira aula do terceiro trimestre de língua portuguesa para o primeiro ano do ensino fundamental. Vamos lá! O assunto que nós veremos hoje será bem fácil, que é sobre o R e o R, como nós usamos essas letrinhas nas palavras. Para começar a nossa aula, a gente vai começar vendo esse trava-língua. Então, aí vocês vão tentar falar esse trava-língua bem rapidão para vocês observarem se não trava-língua realmente. O título é a aranha e a jarra. Então, vamos ler esse trava-língua, tá bom? Primeiro eu vou ler bem devagar e depois nós vamos falar bem rapidão para vocês verem como é quase impossível você acertar. Presta atenção! A aranha e a jarra. Debaixo da cama tem uma jarra. Dentro da jarra tem uma aranha. Tanto a aranha arranha a jarra, como a jarra arranha a aranha. Agora, tente falar isso bem rapidão. Debaixo da cama tem uma jarra. Dentro da jarra tem uma aranha. Tanto a aranha arranha a jarra como a jarra arranha a aranha e aí embola tudo. Isso é um trava-língua. E tem muitos outros trava-línguas que vocês podem pesquisar em casa. Entendeu? Isso é um exercício muito legal de se fazer. Aí você fica tentando, 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 até que você consiga falar tudo bem rapidão, bem rapidão, bem rapidão, sem errar uma palavra. Eu ainda não consegui isso, mas vocês podem conseguir. Pois é. Então, temos o nosso trava-língua. Então, nós temos aqui as palavras mais utilizadas, mais fortes, digamos assim, nesse trava-língua, que é jarra, aranha e arranha. Vamos fazer uma pequena observação. Prestem atenção. A e A, né? Aqui é aranha e aqui é arranha. Como é a diferença da palavra aranha para arranha? A única coisa que muda é que em aranha nós temos um R só e em arranha nós temos dois R's. Porque aqui o restante é igual. A, A, N, N, H, H, H e A e A. É tudo igualzinho. A diferença que dá na palavra é que uma tem um R só e a outra, a ranha, tem dois R's. Então, é isso que nós vamos ver hoje. A diferença que dá quando você escreve uma palavrinha ou fala uma palavrinha utilizando um R só ou quando você escreve ou fala uma palavrinha utilizando dois R's. Tá bom? Então, aqui ó. Nós temos RATO. O R é um segredinho isso. Prestem bastante atenção nesses segredos. Quando um R te vê na primeira fila, na frente de mim aqui, da palavra, com a primeira letra da palavra, entendeu? RATO. Então, ele vai ter, sempre tem esse som assim, RATO. Se você abre a boca pra falar o RATO. Já quando o R, ele tá no meio da palavra, no meio de duas vogais, tá vendo? Aqui tem uma vogal que é o A e aqui outra vogal que é o R. E no meio dessas duas vogais tá o R. Então, quando o R, ele tá sozinho, no meio de duas vogais, a gente fala assim ó, A nossa língua vai carreca, ela vai quase no céu da boca, ela faz umas boadinhas diferentes. Carreca. Então, é quando nós falamos isso com um R e sol. E quando nós falamos uma palavra com dois R's, ferro, tem o mesmo som de RATO. Você fala com a boca aberta. Ferro. RATO. Tá vendo? Então, o som do R já muda. Mas quando ele tá no meio da palavra assim ó, sozinho, aí já é diferente. Carreca. Pois bem. Então, vocês precisam notar essa diferença. E pra ajudar vocês a notar essa diferença, vamos no atividade. Complete as palavras abaixo com R ou RR. Vamos lá. Buou. E aí, esse daí a gente coloca com R ou RR. Buou. Qual é a palavra que a gente vai formar? Buou. Então, burrou. É com R ou com RR? Buou. Ele tá entre duas vogais, mas o som dele é como? É burrou. Não é. É burrou. Então, a boca fica como aberta. Então, é RR. Buou. Aqui nós temos piulito. Então, é pi-ru-li-tu. Então, a língua vai onde? Pi-ru-li-tu. Então, é o quê? Um R só. Pi-ru-li-tu. E aqui nós temos te-a. E aí, a gente completando vai ser como? Se a gente botar um R só, vai ser terra. Essa palavra que a gente quer formar? Ou é terra? Então, a palavra que nós queremos formar é terra. Então, para ter esse som de terra aberto é o quê? Dois R's. O-t-ra. E aqui nós queremos formar uma última palavra aqui. To-a-da. E aí, R ou RR? É to-ra-da. Então, a nossa boca foi como? O som foi como? To-ra-da. Então, o som foi aberto. Então, é RR. To-ra-da. Tá vendo? Então, é só vocês notarem bastante a forma que vocês vão escutar. O som do R, tá bom? Se ele faz... Ou se ele soa o som aberto. Vamos formar uma palavra terremoto. E eu quero que vocês me ajudem a fazer essa palavra, tá bom? O terremoto. Ó. Qual é a primeira sílaba da palavra terremoto? É o T e o E. Na verdade, T. Ré. Esse Ré é um R só, só um dois R's. T-Ré. O som é aberto. Então, é o quê? Dois R's. Então... E a vogal é qual? Exatamente, o E. Então, T-Ré-Mó. É o quê? O M-O-T-O. Então, T-O. Então, T-Ré-Mó-T-O. Na verdade? Então, formamos uma palavra. Agora, vamos formar outra palavra. Vamos formar uma palavra arara. Com a primeira sílaba de arara, é o quê? A vogal A. A, depois em o quê? Rá. Como a gente fez arara, e a língua foi no céu da boca, arara. Então, é um R só. Arara. Repete de novo. Arara. Tá bom? Agora, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quando nós vamos separar sílabas, fazer a separação silábica, o que que acontece? Aqui nós temos uma palavra com dois R's, tá bom? Juntinhos. E aqui nós temos uma palavra com um R só. Então, quando nós vamos separar, olha só o que é incrível. Toda vez que uma palavra estiver assim, igual terremoto, que tiver dois R's, quando você vai fazer a separação filábica, eles não irão ficar juntos, tá bom? Eles sempre ficam separados, os dois R's, ó. Então, na separação da sílaba, vai ficar até remoto. Então, sempre que tiver uma palavra, que vocês forem fazer a separação silábica, tá bom? Se tiver dois R's, eles vão ficar separados assim, ó. Um R finaliza uma sílaba e o outro R inicia a outra sílaba, tá bom? Já o arara, que aqui é um R só aqui nessa sílaba, e um R só nessa sílaba de cá. Quando fazemos a separação silábica, ele vai ficar assim, ó. A-ra-ra. Então, aqui nós temos o quê? Três sílabas. Como não tem mais um R, então fica um R só em cada sílaba. Então, ó. Certinho, tá vendo? Mas quando tiver, isso é uma regrinha, quando tiver dois R's, tá bom? Ele sempre na separação silábica vai ficar separado, tá? E a nossa aula de hoje foi essa, sobre o R e o RR. Espero que vocês tenham conseguido notar a diferença do som e da escrita, do R e do RR. E que aí, na casa de vocês, vocês possam escrever bastante, tá bom? E perceber bastante também sobre a questão do som, do R e do RR. Então, nossa aula de hoje acaba aqui. Essa é a sequencialidade que eu usei, baseada no livro da coleção Eu Gosto Mais de Língua Portuguesa, tá bom? E até a próxima aula, minha gente. Beijinhos, tchau, tchau. E aí